Quanto às madrugadas eu passei acordado Fazendo plano sem ninguém do meu lado Imaginando que o dia tá pesado Hoje vocês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu, tá muito bem guardado Acordei feeling blessed Might as well hit the dash Corta o papo, pego o cash 50 mil na minha bag Pinte, vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso quero sex Hoje em todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha lamborgue Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô riquinho Em mim cê pode afroscar Nunca canso de trampar Eu tô sonhando, sei lá Já vivo um sonho, se pá 23 o meu corre mantendo a conduta Desde menor eu vou na minha luta Não vão me vender igual cês filha da puta Pra subir na vida eles perdem a postura Mas não cola com a gente Lealdade cê não entende Olha o brilho no meu dente Sei que cê acha atraente Mas tô vivendo pra ver meus irmãos ricos Sentar na frente cê vai correr perigo Que é meu mal mas cê praga de amigo Nós tá lucrando e assim eu prossigo Cash Cash Cash